Amiga, vai! Qualquer coisa boa! A cruzada! Tá aí! Tá aí já, amiga! Cálice de fogo! Calma a boca! Ela pegou a boca! Eu odeio isso, tento fazer qualquer coisa, fica pensando... Ai, meu Deus! O que? Mistura! São quantas palavras? Bagunça! Farra! Bagunça! Alguma palavra? Bagunça! Farra! Parece um bagunça! Bagunçado! Arrumado! Quase! Dei! Dei! Arrumado! Desenrola! Desarrumado! 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 Arrumado! Bagunça! Zona! 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 Zona rural! Zona de impacto! Porra! Isso aí mesmo! Zona verde! Ben! BAMI! BAMI! PAMI! Obrigado.